Mano, e eu que fiz o meu celular virar um videogame? Eu comprei esse gamepad extremamente barato e dá pra usar ele em qualquer jogo e é bem melhor do que jogar no touchscreen. Além de barato, ele é muito bonito, os controles são fáceis de usar, é antiderrapante. A conexão dele é USB tipo C, ou seja, funciona em literalmente qualquer celular Android. E também funciona no iPhone 15. É extremamente confortável, é bem resistente. E o melhor, ele tem um botão de tirar print, tem entrada pra carregar o celular durante o uso e ainda tem aplicativo.